Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso do CODÉ Mato Grosso para o cargo de motorista de caminhão, cegas dicas, informações, tudo o que você precisa saber. As inscrições vão estar valendo nem até o dia 16 de novembro de 2020, se você ainda não fez, corra lá até o site da Banqueã, que é o organizador do concurso. Último dia para pagamento da taxa de inscrição é 17 de novembro, aplicação da prova objetiva 20 de dezembro, tá bom? Aplicação da prova prática, 31 de janeiro de 2020, então participe, tá bom? Dá tempo para você estudar, dá tempo para você se preparar para a prova. Então para motorista de caminhão, você precisa ter o ensino fundamental incompleto, é o alfabetizado, mais CNH na categoria mínima D. Rodrigo, eu tenho o ensino fundamental completo, pode participar, tenho o ensino médio completo, pode participar, tá bom? Quanto que você vai estar tirando? R$ 2.093,11, tá legal? Vai trabalhar aí, 44 horas. Vagas imediatas é 18 vagas, aí para ampla concorrência. Pessoas com deficiência, duas vagas e vai ter cadastro de reserva, né? Vai ter o cadastro de reserva, para ampla concorrência 27. Pessoas com deficiência, três vagas. Então o total é de 50 vagas, bastante vaga para motorista de caminhão. Então o que eu te recomendo fazer? Baixar o edital, você conhecer tudo sobre o concurso. Pega a parte do conteúdo programático, você vai ter que estudar português, matemática, conhecimento gerais e atualidade, conhecimento específico. Analise o edital, está enxuto, está amigável. Dá tempo de você estudar, dá tempo de você se preparar, né? Travou aqui. Então, para português, o que você faz? Pega ali cada tema, joga no Google, pesquise, joga no seu caderno, para você criar a sua própria apostila, é importante você fazer isso. Ah, Rodrigo, mas eu já tenho uma apostila aqui, vou ter que reescrever? Sim, porque você escrevendo, seu cérebro vai armazenando as informações, ó, na sua memória. Memória é essa que você vai precisar utilizar no dia da prova, tá bom? Então, matemática, né? Você vai fazer isso para cada tema ali de português. Matemática, você vai ter que fazer contas aí de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Utilize o caderno aí, pega rascunho e fica fazendo na mão, porque no dia da prova você não vai usar calculadora, tá bom? A parte de conhecimento gerais e atualidades, o que você vai fazer? Vai utilizar aí o Google, para você fazer pesquisas, tá bom? Você faz isso aí utilizando a internet. E a parte de conhecimento específicos, né? O que você vai fazer no dia a dia, talvez você vai ali se relacionar bem com o assunto, com o tema, que pode até ser amigável para você, para facilitar aí o seu aprendizado. Você vai ali, pesquisa, joga no caderno, pesquisa todos os dias e faça muitas questões, tá legal? Então é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos, vale a pena você participar desse concurso, uma oportunidade de ouro, tá legal? Então, acesse sempre o site da Banca e Ampo, que pode ser alterado aí o cronograma. Se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp do Condé, vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Corra lá, aproveite, esse é o melhor, tem tudo que você precisa, para você manter informado, receber atualizações, novidades. A apostila para motorista de caminhão, vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Liberado para download também, aproveite. Tá legal? Meu contato, caso você tenha alguma dúvida. Até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Tchau!